Música Chamamos muito bem-vindos vocês que estão aqui para participarem desse culto solene pelos 73 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, exatamente há 73 anos, na cidade do Rio de Janeiro, representantes das igrejas se reuniram para fundar esta organização que tinha como lema dar a Bíblia à pátria. Durante a pandemia, tudo mudou nos usos e costumes e nós estamos aqui num culto online. Então, normalmente estaríamos numa igreja, mas hoje estamos dentro da vossa casa, dentro de um aparelho, falando e louvando a Deus por esse motivo. É um tempo diferente, mas é um tempo abençoado. Esse culto tem como lema esperança com a palavra, esperança com a palavra. E esse lema foi tirado do Salmo 107, versículo 20. Esse versículo bíblico é muito interessante e muito apropriado para os dias de hoje. Pensem atenção, diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Sarou e livrou do que era mortal. Com o quê? Com a sua palavra. Então, nós queremos iniciar esse culto solene pelos 73 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Aprendemos da Bíblia Sagrada que com palavra e oração tudo é santificado. Palavra e oração. E nós queremos, no começo desse culto, falar com o nosso Pai Celestial. E o nosso irmão, pastor, fará essa oração. Queridos irmãos, nós vamos orar para começar esse culto de celebração dos 73 anos de vida da Sociedade Bíblica do Brasil. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos reunimos com tantos irmãos de tantos lugares diferentes dessa nação, para podermos agradecer o Senhor, o privilégio de estarmos, Senhor, na nossa geração, trabalhando pela causa da Bíblia no nosso país. Te agradeço, Senhor, por aqueles que há 73 anos ou mais tiveram a visão de trazer essa responsabilidade para os brasileiros e, de alguma maneira, Senhor, trabalharmos de uma maneira tão profícua quanto ao longo desses anos temos trabalhado na distribuição de Bíblias, não apenas no Brasil, mas hoje, Senhor, em toda a América Latina e no mundo, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem feito essa obra uma obra profícua. E te pedimos, Senhor, que o Senhor amplie a visão do teu povo em toda essa nação, para perceber que isso não é um negócio, isso não é, Senhor, uma empresa apenas, mas que essa é uma agência missionária, que não apenas, Senhor, distribui a tua palavra na língua portuguesa, mas, Senhor, traduz as Escrituras para várias outras etnias, Senhor, dentro do nosso país e no mundo. E, Senhor, não somente isso, mas distribui algumas vezes, Senhor, até gratuitamente, para que os povos não alcançados possam receber na sua própria língua a tua palavra. Por isso, Senhor, levanta nessa geração, homens e mulheres, cheios do teu Espírito, cheios da visão do céu, para que possam ampliar essa obra, a fim de que a glória do Senhor encha essa terra, assim como as águas enchem o mar. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queremos o teu nome engrandecer Para fechar essa língua. E agradecer E agradecer-te Por tua obra em nossa vida Pois só tu és o Deus Pois só tu és o Deus Eterno E ser Grande Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu sangue monte A alegria A alegria A alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Ele sempre E nos ajuda Contra o inimigo Por isso Que é de Deus E nos Estou Para te adorar Queremos o teu nome engrandecer Que viemos pra isso Senhor E agradecer-te Por tua obra em nossa vida Confiemos em teu infinito amor Só tu és o Deus Só tu és o Deus E só tu és o Deus Eterno E só tu és o Deus 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 Engrandecer, se engrandecer E agradecer-te por Tua alma e nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Hoje só Tu és, só Tu és Hoje só Tu és o Deus eterno Hoje só Tu és o Deus Hoje só Tu és o Deus eterno Sobre São Paulo e sobre o Brasil Só Tu és o Deus Todos os joelhos se dobrarão, Senhor Só Tu és Deus Só Tu és o Deus eterno Sobre profetiza, igreja Só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra Não há outro Deus Não há outro Deus Sobre toda terra Só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra E em Céus E em Céus Aleluia Jesus E em Céus E em Céus E em Céus E em Céus Aleluia E em Céus E em Céus Olá meus irmãos Que alegria Participar dessa celebração Pelos 73 anos Da Sociedade Bíblica do Brasil Tantos anos Abençoando a nossa nação Espalhando A palavra do nosso Deus Pelos quatro cantos Do nosso país Louvado seja o nome do Senhor Por isso E eu queria cantar uma música de gratidão O texto do Salmo 50 Verso 23 diz Quem me oferece sua gratidão Como sacrifício Honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus O que anda nos meus caminhos Que seja assim Em nome de Jesus Em gratidão Eu canto a Ti Com coração Venho a adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor Meu Salvador O que darei a Ti, Senhor Por tudo o quanto Por tudo o quanto Desce a mim Recebe a mim Minha adoração És meu Senhor Meu Salvador Eu canto a Ti Com coração Com coração Venho a adorar Minha alma Minha alma está Minha alma está Bem junto a Ti Jesus, és meu Senhor, meu Salvador O que darei a Ti, Senhor Por tudo quanto deste a mim Recebe a minha adoração És meu Senhor, meu Salvador O que darei a Ti, Senhor Por tudo quanto deste a mim Recebe a minha adoração És meu Senhor, meu Salvador Recebe a minha adoração És meu Senhor, meu Salvador Gratidão pelo Deus que cuida das nossas vidas Deus que por nós tudo executa O mensageiro da Palavra de Deus para o culto de hoje É o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil Reverendo Assir Pereira Reverendo Assir Pereira Dedicou a vida toda ao Ministério Pastoral E muitos anos, em diferentes funções Trabalha aqui na Sociedade Bíblica do Brasil Como voluntário Ele vai nos trazer uma mensagem especial da Palavra de Deus Para esse nosso jubilão A sua palavra corre velozmente Nossa meditação está no Salmo 107, verso 20 O livro dos Salmos é subdividido em cinco livros O Salmo 107 dá início ao quinto e último livro Que vai até o Salmo 150 E não poderia começar com melhor notícia que esta Enviou-lhes a sua palavra e os sarou E os livrou do que lhes era mortal O título do Salmo fala por si só Deus salva de todas as tribulações O Salmo começa dizendo que devemos dar graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Neste último bloco de 44 Salmos São encontradas várias referências À Palavra de Deus e do seu poder Primeira coisa que gostaríamos de destacar Seja abençoado Mantenha a rota Menino, desce daí Parece ouvir ainda hoje a ordem de minha mãe Ordem que mais parecia profecia Desobedecia só para ver De duas, uma Queda na certa Ou uma surra daquelas Sempre me pergunto Por que será que a gente não coloca em prática O que aprendeu em casa Quando nos relacionamos com o Pai Celeste? Sempre entendi que os ensinamentos Que eu recebi na minha casa Eram uma iniciação para obedecer o Criador O Salmo 119 poderia ser chamado de O Salmo da Palavra de Deus A Palavra de Deus para o salmista É vida, é poder, é energia É lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Em realidade Ela é o próprio caminho A palavra mais repetida Neste Salmo 119 é Obediência A Bíblia é o nosso GPS Diferente dos GPS Que estão por aí Que podem nos levar a caminhos perigosos E indesejáveis As escrituras nos levam em segurança O caminho para a bênção Começa com a palavra Obediência Gosto desta tradução livre Do pastor Eudine Peterson Você é abençoado quando se mantém na rota Você é abençoado quando segue as suas orientações Isto mesmo Você não anda a esmo Você caminha em linha reta Pela estrada que ele designou Tu, ó eterno Prescreveste de modo certo Aquele modo certo de viver Vou cumprir todas as tuas ordens Como pode o jovem viver Uma vida pura Seguindo cuidadosamente O mapa da tua palavra Segunda coisa que eu gostaria de destacar A minha palavra é Memorial eterno Em Isaías 55 nós lemos A palavra da minha boca Não voltará para mim vazia Isaías compara esta palavra com A chuva que rega e fecunda a terra Antes de voltar para o céu Em forma de vapor Ela produz vida Esta palavra não é mero eco Ela produz sempre O que Deus quer que seja feito Esta palavra é restauradora O profeta lembra que até a natureza Bate palma com esta palavra Que criou céus e terra E que irá restaurar a criação caída Isaías está dizendo Que pela palavra de Deus Veremos o paraíso restaurado Com esta promessa o profeta está mirando A volta de Jesus em glória Quando esta restauração será completada E então haverá renovação permanente E da natureza nos novos céus e na nova terra Terceira coisa A sua palavra corre velozmente Tirei o tema desta pregação lá do Salmo 147, verso 15 Um dos pais da igreja que viveu no século XII Bernardo de Claraval Escreveu A sua palavra Iluminada pela graça É colocada sobre as rodas do evangelho E ela correu rapidamente toda a terra O salmista está dizendo Que tudo o que Deus deseja Acontece rapidamente Na hora Todo o Salmo 147 Fala do poder da palavra de Deus Palavra que derrete a neve Que faz a chuva cair Que faz o vento soprar Que faz as águas correrem Que cobre de verde os campos Que ampara os humildes Que sara os que tem coração quebrantado Que cuida das nossas feridas E nos livra da morte Ouça o salmista Louve a Deus Pois ele reforçou as trancas das tuas portas É nesta promessa que reside nossa força e segurança Nenhum inimigo nos vencerá Pois o próprio Deus cuida de reforçar Nossas defesas Pela sua palavra Fomos curados E tudo que era mortal Passou longe Muito longe de nós Vamos concluir Irmãos e irmãs Gostaria de lembrar Que há 73 anos Esta palavra Vem soando em terras brasileiras Através do Ministério da Sociedade Bíblica do Brasil Há 73 anos Esta palavra Vem transformando E trazendo vida ao nosso povo Há 73 anos Esta palavra vem Reforçando as trancas Da nossa porta Impedindo que o inimigo nos destrua Há 73 anos A SBB vem proclamando esta palavra Que ampara os humildes Que sara os que têm corações quebrantados Que cuida das nossas feridas E nos livra da morte Mais que nunca Nossas Bíblias vencendo o medo E recomeçar Trazem alento Revigora a fé E renova a esperança Espantando o medo da doença E da morte Em nome de Jesus Que a graça preciosa Da trindade excelsa Repouse sobre nós E sobre esta querida Sociedade Bíblica do Brasil Hoje e sempre Amém Pela fé No Filho de Deus Sou vencedor Todo mal Afasta de mim Cristo Senhor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber Todo amor Pela fé Pela fé No Filho de Deus Sou vencedor Todo mal Afasta de mim Cristo Senhor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber De receber Todo louvor Pela fé Pela fé De receber Todo louvor Pela fé Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber Todo louvor Digno é Digno é De receber Todo louvor Jesus Jesus Digno é De receber Todo louvor Todo louvor Todo louvor Ele é Todo louvor Ele é Todo louvor Aleluia Todo louvor Aleluia Todo louvor Aleluia Aleluia Todo louvor Todo louvor Glória a ti Jesus Somos mais de 212 milhões de brasileiros O Brasil O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo A média anual de internações hospitalares chega a quase 7% da população Todos precisam ter a vida transformada A SBB apoia milhares de capelanias e igrejas que realizam o trabalho de evangelismo em presídios e hospitais Estudos comprovam que há um impacto positivo da fé na recuperação da saúde física e espiritual O capelão é a pessoa que presta assistência levando a esperança da Bíblia a encarcerados e infernos A campanha Um Belo Dia para Recomeçar irá beneficiar 7.500 pessoas em instituições penais e 7.500 pessoas em instituições de saúde Contribua para que a Palavra de Deus alcance e mude vidas nos presídios e hospitais do nosso país Acesse sbb.org.br e faça sua doação Todos precisam ter a vida transformada Não foi bonito esse vídeo que você viu aí? Esse vídeo faz parte de uma campanha que a Sociedade Bíblica está lançando Ela é baseada nessa Bíblia, Bíblia Sagrada, Recomeçar Um belo dia para recomeçar Todos nós precisamos recomeçar Mas a Bíblia faz falta em algumas situações muito específicas Por exemplo, para quem está nos hospitais Quem está no hospital já fica um pouco ansioso, aflito Vai correr tudo bem, não vai ter problemas E aí a Palavra de Deus ajuda como nunca Um belo dia para recomeçar com a Palavra de Deus E uma outra população que está confinada por outro motivo está nas prisões Eles também precisam recomeçar e precisam da Palavra de Deus Aqui na Sociedade Bíblica do Brasil nós recebemos muitas cartas e muitos pedidos de Bíblias E nós não conseguimos atender por falta de recursos Atendemos muitos, mas não todos Você pode nos ajudar Ajude-nos, dê uma oferta Dê um presente de aniversário à Sociedade Bíblica do Brasil Você pode fazer isso de uma maneira muito simples Com o seu celular Apontando para esse QR Code que aparece aqui na tela Ele leva você para o lugar da doação Se você está assistindo pelo YouTube Do lado do chat, da conversa, tem um cifrão Você clicando ali, você também pode fazer a sua oferta Ou entrando no site da SBB, em outro momento, sbb.org.br Entre nesse site, sbb.org.br Tem um outro site que é na loja virtual Ele é sbb.com.br No site sbb.org.br Abrindo o site você já vai ver Onde você pode fazer a sua doação Vamos ajudar essas pessoas Que precisam da Palavra de Deus E que precisam desse recomeço Desde já, muito obrigado por ajudar Isso faz muita diferença Especialmente na vida Daqueles que vão receber essas vidas Gratidão pelo Deus que cuida das nossas vidas Deus que por nós tudo executa Mesmo quantas vezes a gente não percebe O agir do Senhor Pela sua fidelidade Ele tem trabalhado na nossa vida Graças a Deus por isso E essa música fala sobre isso Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas se cumprirão Todas elas Eu espero em ti Eu me alegro em ti Os teus planos Jamais se frustrarão Tu és fiel Confiar Entregar-me a ti Descansar Descansar Pelo teu hoje Tua palavra Jamais falhará Tu és fiel E pra sempre serás Mesmo quando os meus olhos Meus olhos não podem ver Sei que estás agindo em meu viver Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas Tuas promessas Se cumprirão Eu espero em ti Eu me alegro em ti Os teus planos Jamais se frustrarão Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Sim, eu sei Tu és fiel Que culto maravilhoso esse, não é mesmo? Louvor, pastora de Mar de Campos A nossa ministra de louvor Cantora Raquel Malvaes Como isso enaltece o nosso espírito E nos traz a mensagem de Deus Muito obrigado a eles por estarem participando Mas eu quero nesse momento falar sobre distribuição da Bíblia Quem deve distribuir a palavra de Deus? Somos todos nós Eu, vocês, todos aqueles que confiam na palavra São distribuidores dessa palavra Aqui na sociedade bíblica nós pensamos numa maneira que vocês podem participar efetivamente dessa distribuição E preparamos essa bíblia Para que essa distribuição possa ser mais facilmente executada A ideia é a seguinte Cada um de nós deveria ter algumas bíblias em casa ou no seu trabalho para distribuir Essa bíblia aqui tem alguns auxílios sensacionais Onde encontrar ajuda na Bíblia? Logo na primeira página Abre e já tem ali Onde encontrar? Na hora da tristeza Na hora da dor Da solidão Você encontra versículos bíblicos que podem ser utilizados Como navegar na Bíblia? As pessoas às vezes se perdem Como é que eu acho o capítulo, versículo, livros Antigo ou não o testamento Explica um pouco sobre essa arte Como conhecer melhor a sua Bíblia? Livro por livro A salvação é para você Tirando o máximo da leitura bíblica Guia de valores Palavra de Deus Uma fonte de bênção Um plano de leitura para você ler a Bíblia toda num ano Você pode marcar cada dia a sua leitura E ao final do ano terá lido a Bíblia completa Mapas Olha quanta riqueza nessa Bíblia Essa campanha nós estamos preparando Já temos aqui os primeiros exemplares Ela vai estar a partir do próximo mês à disposição de vocês E nós esperamos que ela seja do agrado de vocês E que vocês, assim como nós Todos juntos nos tornemos Distribuidores da Bíblia sagrada Vamos mudar o Brasil pela Bíblia Vamos distribuir a palavra de Deus Participe Entre no site da Sociedade Bíblica E se inscreva Para você também poder ajudar A tornar a Bíblia o livro do Brasil Meu refúgio e libertação É Jesus Dele o socorro me virá A razão do meu cantar É Jesus Fonte de inspiração Para louvar Meu refúgio e libertação É Jesus Jesus Dele o socorro me virá Dele o socorro me virá A razão do meu cantar É Jesus Fonte de inspiração Fonte de inspiração Para louvar Na minha vida Ele é o Senhor Pois do pecado Ele é o Senhor Me virá Meu refúgio e libertação Meu refúgio e libertação É Jesus Meu refúgio e libertação Meu refúgio e libertação É Jesus A razão do meu cantar é Jesus Fonte de inspiração para louvar Da minha vida Ele é o Senhor Com o Seu sangue Me tomou Da minha vida Ele é o Senhor Pois o pecado Me resgatou Da minha vida Ele é o Senhor Na minha vida Ele é o Senhor Com o Seu sangue O Seu sangue Me encontrou Jesus Na minha vida Ele é o Senhor Ele é o Senhor Com o Seu sangue O Seu sangue Me comprou Na minha vida Ele é o Senhor Pois o pecado Me resgatou Glória a Jesus Aleluia Eu quero com muita alegria Parabenizar a sociedade bíblica Por mais um ano Cumprindo a sua missão E levando a palavra de Deus A todo mundo Especialmente a nossa nação A palavra de Deus Ela é viva Ela é eficaz E ela traz esperança A todas as pessoas Que a leem Que a vivem E que compartilham Também esta palavra Por isto Ela nos dá esperança Ela nos traz vida E ela nos traz saúde Que Deus abençoe Que em todos os tempos Possamos ser semeadores Desta palavra Anunciadores desta palavra Trazendo palavra de vida E palavra de esperança A todos nós A todas as pessoas Que podem E que precisam Ouvir esta mensagem Deus abençoe Que a sociedade bíblica Do Brasil Continue Semeando Esta palavra Que transforma vidas Que bom Que dia especial este dia Eu me sinto honrado De participar Desse dia tão festivo De 73 anos De celebração Da fundação da sociedade Bíblica do Brasil E também Pelo dia do pastor Eu louvo a Deus Por cada homem Mulher de Deus Que faz a obra No nosso país Nós Povo nordestino Sabemos bem O que é sofrer A seca Nos faz sofrer Trazendo Muitos males Miséria e opróbrio Por isso Quando cai a chuva Nós sentimos O cuidado de Deus Toda a criação Celebra Tudo muda A paisagem muda O nordestino agora Tem o que comer Quando a chuva cai Mas Jesus disse Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Por isso eu quero agradecer E louvar a Deus Pelo trabalho Da sociedade bíblica do Brasil Através da sua regional Nordeste Que tem semeado A palavra de Deus Nos nove estados nordestinos Isso tem trazido esperança Tem trazido consolo E fortalecimento Não só pelo trabalho De semeadura Da palavra de Deus Mas também pelo trabalho De assistência social Que a sociedade bíblica Tem desenvolvido Com cada família Ou indivíduo Nosso sertão nordestino Quero agradecer a Deus Por isso E desejar Que esse trabalho Continue Para que as próximas gerações Mantenham a sua esperança Obrigado sociedade bíblica Por trazer luz Para o nordeste Graças a Deus Deus te abençoe Amado Senhor É uma alegria Muito grande Estar aqui E transmitindo Uma palavra de bênção Uma palavra de alegria Mas acima de tudo Uma palavra de esperança Nós queremos Como sociedade bíblica do Brasil Desejar A você Ao Senhor A senhora A todos A oportunidade De crer E de ter esperança Na palavra de Deus Que é a palavra Que transforma A palavra que renoma A palavra que traz Vida eterna E da oportunidade De rever Todos os conceitos E princípios Nós Como sociedade bíblica do Brasil Queremos declarar A vontade de Deus Na sua vida Trazendo a você Uma expectativa Maravilhosa Que você possa Confiar em Deus Ter esperança De Ele A esperança em Deus Através Na Bíblia Sagrada Que a sociedade bíblica Promove Para que nós Possamos guardar No nosso coração Para não sermos destruídos A Bíblia diz Que Jesus veio Para dar vida E vida abundante Então creia Tenha essa esperança Em Jesus Espera no Senhor Confia nele E tudo Ele fará Primeira coisa A esperança Nos traz A cura A esperança Nos livra Da morte E morte eterna Deus lhe deu A oportunidade De hoje Participar Desse momento E a sociedade bíblica Esse veículo Que Deus tem usado Para transmitir A palavra que transforma E a palavra que liberta Deus abençoe O que é esperança em Deus Esperança com a palavra O verdadeiro sentido Pela Bíblia da palavra esperança Trata-se de termos a certeza De que iremos conquistar Através da palavra O homem pode ter de volta A esperança A confiança E a fé A fé Que o fará Vivenciar A esperança Ainda que em um mundo Incerto E caótico A esperança Nos fará viver vidas Sólidas Estáveis E confiáveis Aqueles que adquirem esperança Pela palavra Eles não questionam A bondade de Deus E não duvidam Da presença de Deus Em meio a circunstâncias De angústia e aflição Eles não se deixam ser levados Pelos ventos E ondas das circunstâncias E têm os seus pensamentos Solidamente ancorados Pela palavra A sociedade bíblica do Brasil Está completando 73 anos E reafirma o seu compromisso De continuar tornando acessível A Bíblia para todos E em todos os lugares Deste nosso imenso país Para que eu Para que nossas famílias Nossas cidades Em cada região Do nosso país Possamos ter esperança Através da palavra A Bíblia É a nossa causa A causa Da nossa existência Olá irmãos Aqui é o Carlos Damasceno Bispo da Power Church E também presidente Do Diretório de Minas Gerais Da Sociedade Bíblica do Brasil Tenho o privilégio De servir a vocês E a Igreja de Jesus Pela SBB Juntamente com meu Querido amigo Pastor Ricardo Secretário de Minas E também Bahia Fica aqui meu abraço Ao reverendo doutor Hermin Que Deus abençoe muito Que festa Parabéns SBB Por mais um ano Então eu fui convocado Para trazer uma palavra De um minutinho E a palavra Ela está contida No livro de Salmos 107 Versículo 20 A gente que diz assim Do Pai E eu termino Esse momento É um momento É uma ausência Mas a paz Para nós É uma presença A presença de alguém E esse alguém É a palavra É o verbo vivo O verbo encarnado Jesus de Nazaré Que todos nós Recebamos essa palavra Parabéns SBB Que nós possamos Juntos divulgar E lutar Pela causa da Bíblia Deus abençoe a todos Olá Eu sou o Pastor Gilton Medeiros Presidente do Diretório Da Sociedade Bíblica do Brasil No Rio de Janeiro E diretor executivo Do Ministério Vida Radiante É o dia do aniversário Da Sociedade Bíblica Que acontece no dia 10 de junho Quando a Sociedade Bíblica Comemora 73 anos de fundação É um tempo para relembrar E para também renovar O compromisso com o lema Dar a Bíblia à Pátria Que nesse dia Também possamos agradecer a Deus Por todas as vidas Que ao longo desses anos todos Contribuíram De forma especial Para que a causa da Bíblia Prevaleça no Brasil Devemos nos lembrar Da promessa bíblica Que está em Isaías Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Que essa esperança Que essa confiança Nos permita Viver a cada dia Para a glória Para a glória do Senhor Nosso Deus Que Deus nos abençoe Nós estamos comemorando 73 anos de Sociedade Bíblica Brasileira É uma honra É um grande prazer É uma grande alegria Saber que aqui E é aqui em Baruiri Que são encadernadas Fabricadas As Bíblias Que vão para o país inteiro Até para parte do mundo Eu sinto orgulho disso Afinal de contas É a palavra de Deus Que aqui é toda encadernada Toda acertadinha E daqui Para uma grande parte do mundo E para o país inteiro Parabéns a todos que participam A toda a diretoria A todos que participam Os trabalhadores Todos os senhores Eu conheço Visitei uma vez O prédio lá Ela funcionando Me enchi de orgulho E como bom cristão Parabéns Que Deus abençoe Todos vocês E que a Sociedade Bíblica Seja Sempre Tão importante Quanto ela é hoje Para nós todos Não é bonito Isso que nós vimos Gente de todo o Brasil Voluntários Os presidentes Os diretórios E alguns deles Não de todos Porque ocuparia muito tempo Homenageando Essa grande Sociedade da Bíblia Essa Sociedade da Bíblia Ela foi fundada No dia 10 de junho De 1948 Interessante Todas as igrejas Naquele tempo Até hoje Começaram a celebrar Nesse dia O dia do aniversário Da Sociedade Bíblica E ao longo do caminho Esse dia também foi Abraçado Por muitas igrejas Como sendo o dia do pastor Pastor E Bíblia Combina Eles estão juntos O pastor É um pregador Da palavra de Deus E a palavra de Deus É a Bíblia Sagrada O pastor difunde A Bíblia Sagrada Ele divulga Ele ensina A Bíblia Sagrada Por isso A nossa homenagem A você que está participando E é pastor As pastoras Aos líderes da igreja Pelo trabalho Que vocês fazem A Sociedade Bíblica Desde a sua fundação Já distribuiu Mais de 200 milhões De Bíblias E novos testamentos É um número enorme E ela consegue fazer isso Porque vocês, pastores Participam Porque vocês, líderes Participam Desse trabalho Por isso A vocês A nossa homenagem Que Deus abençoe E guarde A todos vocês Que Deus Seu Espírito A cada um de vocês Para que vocês Possam Anunciar Com força Com dedicação Com fé Com coragem E com amor Essa palavra Que transforma vidas Essa palavra Que como nós vimos Nesse culto Traz esperança Para todos nós Nesse culto Nós já ouvimos A palavra de Deus Já louvamos a Deus Já oramos Mas É hora de orar de novo Falar com o Pai Falar com filhos Ao Pai Assim mesmo Como Jesus Ensinou Dizendo Pai Nosso Que estás nos céus Nós convidamos O nosso Irmão Pastor Que agora Vai nos dirigir A Deus Em oração Altíssimo Eterno Deus Nosso Pai No nome Santo De Teu Filho Jesus Cristo Que estamos Na Tua presença E no Teu Espírito Santo Para Te agradecer Meu Deus Não somente Pela Comemoração Dos 73 anos Da Sociedade Bíblica Do Brasil Não somente Por este culto Que celebramos A Ti Mas também Meu Deus Deus Pela Tua bênção Por ter nos acompanhado Nos abençoado Esta instituição Durante Esses 73 anos De sua história Que vem produzindo Traduzindo E distribuindo Bíblias Para todo o país Para toda a nossa nação E também Para outros países Senhor Deus Eu Te peço Que continues abençoando Toda A equipe Administrativa Diretor Os secretários Os gerentes Todos Que estão empenhados Nessa enorme tarefa Sim meu Deus Que a Tua bênção Possa acompanhá-los E fazer prosperar Esse trabalho E que essa instituição Continue crescendo E prosperando Para a glória Do Teu nome Contribuindo Para as igrejas Oferecendo a Tua palavra Para todas as pessoas Sim meu Deus Também Neste momento Nós glorificamos O Teu nome Pelo dia Do pastor Sim meu Deus Apresentamos a Ti Todos os pastores De nosso país Que o Teu Espírito Santo Possa continuar Guiando Em todas as coisas Para que eles Continuem Ganhando almas Para o Teu reino E alimentando O Teu povo Com a Tua palavra É o que nós Te pedimos E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém формendo Música Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia Vos rea Com bênção Sem fim Tua Mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Dizem mais fortes Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor Dia após via, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim E é o amor, aleluia Amém, parabéns sociedade bíblica do Brasil E obrigado por abençoar tanto a nossa vida Deus abençoe a todos vocês Um beijo e até a próxima Deus de fato é fiel Deus é fiel Estamos nos aproximando do final do nosso culto Não poderíamos deixar de agradecer Algumas pessoas Pastor Ademar de Campos A nossa ministra de Louvor, Raquel Novaes, muito obrigado Por vocês nos aproximarem de Deus Através do Louvor As irmãs Cláudia, Ieda e Vanessa Que fizeram esse trabalho tão bonito De traduzir tudo o que ia acontecendo para Libras A língua brasileira de sinais E a partir daí E a partir daí Uma multidão de pessoas Aqueles mensageiros que compareceram, mandaram essas pequenas mensagens Aqueles que ficaram por detrás das câmeras Aqueles que ficaram na técnica, na transmissão E acima de tudo E acima de tudo a Deus Que tornou tudo isso possível Muito obrigado Uma palavra de gratidão a você Que participou Aí onde você está Nesse momento tão especial para todos nós Nós queremos, nesse momento Pedir a bênção de Deus a todos Que o Senhor nos abençoe e vos guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós E tenha misericórdia de vós Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto E vos dê a paz Amém Fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta E me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Fiel a nós Aleluia Amém Parabéns Sociedade Bíblica Amém